Oi amigos do canal Noz em Foz, acabei de chegar, estamos aqui na placa, seja bem vindo ao Paraguai estou com as meninas de São Paulo e vamos às famosas compras no Paraguai vou mostrar para elas aqui, vamos para cá que eu vou mostrar aqui fica localizado todas as lojas da cidade da Oeste que a gente interessa vamos fazer umas fotos e vou combinar tudo com elas e vou mostrar no canal tchau